Olá amigos da RVA, hoje e a data que agora são 19 de outubro às 10 da manhã e hoje com a segunda gravação do FAC em vídeo, essa grande novidade aqui RVA aqui sempre procuramos na medida do possível tratar a espiritualidade com simplicidade mesmo a gente sendo complicado desse jeito que a gente sabe que a gente conhece como nós ser humanos fofos vamos lá direitinho, direto às perguntas que o tempo é pequeno, então nós aproveitamos, é simples, nosso espaço de gravação e vamos lá, vamos lá que tem algumas perguntas bem interessantes que nós separamos aqui hoje inclusive nós estamos buscando perguntas no fórum, as que chegam para a gente pelo site, chegam pessoais e também pelo MSN vamos lá, olá tudo bom, não estamos falando o nome inicialmente, deixa claro aqui que os nomes não estão sendo falados pelo motivo de não haver ainda permissão, estamos já criando essa sessão no site e vai estar pronto até amanhã olá tudo bom, venho estudando sobre dimensões, viagem astral e companhia venho ouvindo os áudios, porém me deparei com uma sessão de vídeos pela web, se não me engano lançada em 2008 que contam casos de Andromedanos, Aliança Galáctica, Astaxerã, etc gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, você que faz projeção e está no cotidiano convivendo com diversos assuntos do tema no link e tal, no vídeo que ele assistiu, olha para ele ser sincero, amigo, não posso falar o nome eu nunca, eu já tive experiências assim algumas com extraterrestres nunca, a mais convincente, digamos a melhor comunicação que a gente teve não existiu ele chegou, olhava para mim e passava uma confiança apesar de ser cabiçudo diferente da gente, ou seja, feio não tem cabelo um zóio, parece uma antena de rimê mas eu não tive medo ele me passava uma confiança tão grande uma sensação de paz que eu confiava naquela criatura feiosa, horrorosa mas eu confiava porque ele tinha um magnetismo que transmitia uma coisa que me deixou tranquilo e eu o segui aí nós passamos por uma porta não me lembro mais de nada que diabo foi que aquele criatura fez comigo naquela porta eu não sei até então estava muito lúcido e talvez eu tenha ficado tão lúcido que meu cérebro essa cabeça fofa de panho não lembrou mais então eu nunca vi a Stacheran nunca tive fora do corpo contatos com seres eu sei que tem projetores que sim acho que é uma questão de sintonia eu nunca me sintonizei muito para buscar então eu não posso dizer que não existe eu acho até que tem mesmo até porque tem muita coisa aí fora que não tem ideia do que tem mas eu nunca tive contato direto tive várias experiências que eu já vi várias vezes fora projetado olhava para o céu me chamava a atenção algumas figuras estranhas que passavam algumas em forma de um E era como se fosse uma letra E ou E maiúsculo passando outro em bumerangue passando também e claro fica óbvio que a maioria esmagadora dos contatos com extraterrestres são feitos através de viagens astral não é por acaso que uma vez fazendo uma palestra e um curso na Chapada Diamantina no Morro do Chapéu com meu amigo Icaro nós fomos para lá foi no centro esotérico Trechama e no centro espírita que já tem 70 anos lá eu não me lembro o nome dele mas é uma casa muito antiga eu acho que tem quase 100 70 anos não é verdade é mais do que isso o professor Alonso Regis um grande pesquisador de ufologia ele tem um sítio lá que é visitado por pesquisadores de ufologia no mundo inteiro foi assistir nosso curso porque ele sabe que não adianta ficar só olhando para o céu para ter contato que fora do corpo vai ter mais mais nesse sentido mais facilidade de um contato mais amplo foi até uma coisa engraçada que estava tendo lá a gente fez uma técnica energética foram dois dias de curso no primeiro aí deitou todo mundo ficou bonitinho ali no chão fazendo as técnicas daqui a pouco eu estou ouvindo uma criatura roncando era seu Alonso seu Alonso saiu do corpo foi embora largou o corpo roncando lá quase cheguei perto dei um batidinho assim acorda meu tio gente boa inteligentista eu fui na casa dele pesquisador inclusive da projeciologia um grande pesquisador uma grande pessoa um grande abraço para o Alonso fica aqui então essa dúvida do nosso amigo eu tenho dúvida dentro das nossas visões é tem dois e-mails parecidos hoje mas com ângulos diferentes boa noite mandei meia à noite claro né pesada sou evangélico protestante mas me interesso muito pelos assuntos me alimento muito com os áudios do site estou acompanhando o curso intermediário atualmente fiquei muito feliz em saber que está morando em Recife mas eu moro em Caruaru gostaria de conhecer pessoalmente e tal e bater um papo sobre então eu achei engraçado como esse e-mail só separei em específico para mostrar esse rapaz evangélico que frequenta a igreja dele hoje em dia nós estamos conseguindo após muito trabalho os primeiros ensaios que nós tanto buscamos que é desvincular a capacidade simples natural de todos nós saímos do corpo de religião o problema todo é o lance de a vida continuar de espíritos não ser demônios porque espírito ruim é demônio né a visão ainda existe assim não são pessoas de desequilíbrio não são pessoas que só nasceram para o mal ou se desvirtuaram para o mal vão ser mal ruins né para sempre são profissionais do mal então é a única diferença da visão até porque já visitei até uma vez a igreja universal já falei isso curiosamente fui lá pesquisar em salvador entrei lá na terça-feira vi era assim eles recebiam a terça-feira descarrega nem todos incorporavam claro que nem todos são médio as pessoas que iam se tratar elas recebiam os espíritos que realmente eram obsessores ou dela das pessoas que estavam naquela sessão e eram esses espíritos tratados como demônios é a única parte que havia de diferença de um centro espírita de um centro de trabalho qualquer depois disso recebiam outro espírito que esse espírito as pessoas diziam que era o espírito santo mas igualzinho quem já trabalhou em centro espírita ou em qualquer centro de umbanda centro de 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 candomblé sabe vem depois um guia para limpar normalmente quando não é o doutrinador não ser espírito é que faz faz o próprio guia que a maioria das vezes é um índio ou que faz aqueles barulhos de índio então ele fazia isso lá também saia e vinha índios incorporavam limpavam davam um passe nos outros a mesma coisa e eles chamavam de espírito santo ou seja nós estamos fazendo as mesmas coisas em lugares diferentes o que limita a nossa cabeça a nossa consciência a nossa complicação limitação a nossa cultura indicar o tempo todo em vez de que nem esses candidatos que ficam um batendo no outro em vez de se juntar ou só trabalhando as suas propostas é a mesma coisa a gente fica o tempo todo discutindo quem está certo quem está errado e nisso limitando o conhecimento para dividindo o que na verdade já está muito igual muito parecido claro que há diferenças enfim pode ir vamos marcar vamos marcar aqui tomar uma coca-cola iniciática né a Legenda Adriana Zanotto